Deus se levanta quando a gente escolhe o agradar Abandonar nossos desejos para o seguir Deus se levanta pra quem se dispõe a te servir Deus eu estou aqui, eis-me aqui Deus se levanta quando se levanta é pra resolver E não há mistério nem segredo que diante dele possa se esconder Deus se levanta pra o clamor do justo atender Deus vem me socorrer E quando o chamo meu clamor sobe direto para a glória Diante do trono daquele que comanda E quando Deus se levanta O céu se move, tudo que existe obedece o seu chamar Deus se comove com um quebrantado coração a te buscar Então triunfa sobre a tempestade Derruba a dificuldade, silencia o mar Todo problema ele então resolve Em um abraço te envolve Pra te atender o céu se move E quando o chamo meu clamor sobe direto para a glória Diante do trono daquele que comanda E quando Deus se levanta E quando Deus se levanta O céu se move, tudo que existe obedece o seu chamar Deus se comove com um quebrantado coração a te buscar Então triunfa sobre a tempestade Derruba a dificuldade, silencia o mar Todo problema ele então resolve E quando Deus se levanta Encontra o seu favor E quando Deus se levanta Sei que posso atravessar esse deserto E quando Deus se levanta Posso ver tua glória, meu rei Prisões se abrem No cerro estremece Cadeias são quebradas Num lágris ocupecem Muralhas caem ao chão Sinto o poder que há em si Jesus A adoração A adoração movimenta o coração de Deus Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam As cadeias foram quebradas As prisões se abriram através da adoração Do céu entende a sua missão E cada lágrima que cai Ana mesmo sendo perseguida e afrontada Dentro de sua casa Não desistiu de clamar Ah, o que seria da sua história sem penina? E mesmo em gemidos ela orava e Deus a ouviu Fez acontecer E eu te digo hoje Se você crer não será diferente Vai florescer O milagre em sua vida vai acontecer Adore, ore, chame a atenção de Deus E o céu se logo E o carálogo Deus e o amor Tive uma grande coração Aqui buscar Então o triunfo Sobre a tempestade Terruba a dificuldade Se vencer Todo problema ele então resolve Em um abraço se envolve Pra te atender o céu se move 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 E quando o chamo meu clamor sobe direto para a glória Diante do trono daquele que comanda E quando Deus se levanta E quando o chamo meu clamor sobe 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 E quando o chamo meu clamor sobe